o que abriu lulu curtindo verão olha só uma skin de um campeão que eu amo sempre que tá open eu jogo e essa aqui um dois três pô a eu gostei e eu gostei e o jovem e eu vou bater no game play na ver o que não vai aceitar ver se o jogo vem corre narigudo e me respeita você me respeita não levanta a voz para mim não narigudo sabe que era eu não sou narigudo rapaz Luciano Hulk eu não sou narigudo ah tá entendi fala vai meter qual agora acho que eu vou dar um pouquinho de emoção para os nossos viewers né Ah na real vou de chaco tá open se você puder não trolar eu agradeço que de chaco sabe como é que é né gameplay é fraco tá ligado que tal um troque de mágica e tal um troque de mágica vou comer o men então pode ser pode pode ser ele vai comer dele gás aí você tá pedindo para eu trolar velho o irmão de da Twitch é o do leco é o leco tryhard leco comei no leco carregando caralho se você perder para um cog mal top eu vou eu vou dar muito reis mas tá tá forte cara tá tá no meta né oi oi dá lixo aí dá lixo aqui tá nem que fudendo nem que fudendo para nós eu tô tá aqui cara não para chaco não velho ah demorou então demorou eu me recuso a dar a gang então um cog mal top beleza então pera aí né não vamos não vamos nos tratar assim né cara 3 alto-ataque tá todo cagado né então o zinzal aqui zinzal e ai 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 Ele vai ficar chateado, Lecão. Ô, cara, isso vai tomar minha box, velho. Early game. Isso é burrice, cara. Tá ruim aí? Ruim não tá. Mas tá bom. Pensa que podia estar pior. Eita porra. Easy. Um salve pra turma do Leco. Será? Não, você tem que tirar mais dano. Ah, agora rola. Nossa, você é muito bom, Leco. Já pensei em ser pro player? Ah, já pensei, cara. Caralho, tô sem smite. Ô, 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 ô. Valeu! Aí, mano. Seu Ed, valeu por alguma coisa, Pim. Você tá meio bravo comigo, Pim? Não, tô suave. Você matou aí, eu tô de boa. Não sei, esse aqui tá limpo, irmão. Nossa, velho. Você resolveu mudar de estratégia, velho. Começou a fazer dragão agora? É, agora que meu top pega o Red, né? Eu nem ganho com mais. Nos próximos jogos eu vou pegar o Red, então, velho. Cara, eu vou fazer bullying com a X-Aus nesse jogo. Ou será que eu faço bullying com a Cydra? Cara, dá pra fazer bullying com todo mundo, velho. Aí, o Kog'Maw aqui, ele tá... Ué, mas você não tava de Red? Não, o Red acabou, né? Ah, acabou, né? Mas a amizade prevalece. Fala tu, Pim. A amizade prevalece, Pim. Porra! Foguei minha. Vai, Leco! Tá, tanca aí, porra. Não, não vou tancar, não. Olha eles aqui. Quem, quem, quem? Se você acertasse o DIN, né? O Red é muito 4 Red. Pô, ele flechou, irmão. O cara escreveu aqui que você é muito 4 Red, velho. 4 Red? Uhum. Deve ser uma coisa boa, né? É, com certeza. Eu dou dano, você finaliza. Eu dou dano, você finaliza. Olha essa, velho. Não, o foco é a X-Aus, velho. Ahahahah. Ahahahah. Ah, eu vou morrer. Ah! Ah, é sempre assim, né? Ele contratou dois seguranças agora, viado. É, eu vou fazer o seguinte, então, cara. Já que você tá morto, eu vou garantir o Red pro nosso time, beleza? Mas se você quiser, eu te passo o Red. Gente, o Leco acha que ele me afeta roubando o meu Red. Ah, Lu. O Leco roubando o Red, Lu. Olha os caras, tá todo mundo beat. Olha o X-Aus, coitado. Caralho, foi doido ali que tão lendo, velho. Já vem. Ô, Cleco, não conseguimos voltar. Vamos mandar áudio atrasado, áudio atrasado. Ô, Leco. Odei. Sabia que meu fone é sem fio agora? Sério, mano? Que da hora, velho. Eu consegui ali no banheiro com ele, não preciso tirar. Caraca, mano. Você viu? Bom que o áudio não atrasa. Entendi. Eu não tô olhando ninguém, não, velho. Acho que vai azedar pra você, hein? Azedou, hein? É aquela jogada no top que você fez, cara. Como é que você chama ela? Suicídio. Porque eu vejo a sua stream, tá ligado? Direto que você tá fazendo ela. Pensei que você tinha dado um nome diferente. É mesmo? É nada. É nada. Bebendo limonada. É sério? Vamos, vamos, vamos. Ô, vamos, 2v9? Bora. Fio, cara, tá tentando aqui ainda. Fio, foi o maior feliz, velho. Ah, eles não vão dar FF. Vamos fazer o Baron. Você quer ficar brincando com eles? Vamos fazer, eu quero comprar minha BT. É? Aham. É nada. Olha, olha como você tanque e dá dano, leco. Ah, é o meu Jason conhecido por isso. É? Aham. Aham. Oh, louco. Ado, 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 o Pimp é narigudo. Falei pelos beats aí, Pastor Genovaldo. Sua rima foi muito boa. Posso pegar? Pode. Mas ele se pegou, caraca. Ô, você quer que eu te ensinei a jogar de Jace na hora de roubar o Blue? Você sabe? Aham, olha o Xin Zhao aqui, o Johnny Sbeck. Vai Juninho, cobra ele Juninho. Quase. Nossa, o Beto do Top ficou com... Ficou com o que, Leco? Um pelo de Xana de vida. Um pelo de Xana só? Um pelo de Xana. Caralho, esse pelo aí ferra, hein mano? Porra. Engasga. Mas você não tem com o que se preocupar, Lol. Assim como eu, você joga Lol, então tá safe. Exatamente. É por isso que eu fico tranquilo. É mesmo? É nada. É nada? O cara mandou no seu chat, falou que você morreu quatro vezes seguidas, tá? Quem? Perguntou? Foi o... Ned Girafa. Porra, Ned. Uma pergunta muito boa, né? Qual foi a mesma pergunta? Que você morreu quatro vezes seguidas. É que os caras me mataram quatro vezes seguidas, né velho? Entendi. Faz sentido. Quer planear? Não. Falou? Eu devia ter saído, deixado você se fuder, velho, agora. Olha, não ajuda nada, olha o Galvão Bueno, como ele vai. Ah, velho, o Leco é muito troll, velho. Fala o The Johnson. Luke, 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 Luke. Ai, 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 ai. Não te revela, porra. Caralho, o Leco, você não faz nada, velho. Leco de Jace, Lu. Ah, mano, o Brink entrou agora, irmão. A do, a do, a do, o Leco é... Fala, Leco. Muito legal, muito legal. Não, não rimou. Não rimou? A do, a do, a do, o Leco é... Gostosão. Não rimou. Não rimou, cara. A do, a do, a do, o Leco é... Quadrado. Ah, moleque. Fog shape. Eu sou amigo do... Do Eminem, tá ligado? É muita gente que curte o Eminem e assiste minha live, velho. Pô, é gente boa, cara. Não fomei de jogar um duo com ele depois. Cara, ele não curte muito jogar... Jogar LOL, não, mano. A gente... Eu acho que ele não curte você, velho. Porque comigo ele quis jogar. Mentira, mentira. Você acha que eu vou mentir pra você? Mano, eu fechei um squad com o Eminem aí, tá ligado? Fechei um squad. É, nós vamos jogar... Eminem, Rihanna, Shakira. É, nós vamos jogar um Fortnite, meu parceiro. Pimenta vai bater o novo recorde da Twitch aí, tá ligado? Mas você já bateu, cara. Nenhum outro streamer conseguiu passar o seu nariz. Hahahaha. Pô, Leco, já pensou trabalhar no circo, mano? Isso aí é muito engraçado. Acho que você tem talento ali. A gente nem tá montando um novo time aí de LOL. Eles tão precisando de streamer. Já vou te indicar lá. Ô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Parece que o Mickey não vai... Um jogador profissional, cara, me... Me ajudaria bastante, cara, com a sua indicação. Tchau. 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 Obrigado.